Eles estão em perigo? Sim, há o Caraguejo a rodá-los. Uou, que lugar é este? Oh, é que? Eu lembro-me deste sítio. Tenho uma missão aqui. Está fora de questão, não estás em condições para lutar. Ei, escuta aqui, coisinho. Não sei o que é que se passa, mas conta-me tudo. Imediatamente. Eu não sei se isso é uma boa ideia, tu tens amnésia e não sei se ainda te lembras como lutar. Amnésia? Eu... Houve conta-me, eles fizeram o seguinte. Tu vais descer as escadas e vais descer o patamar abaixo. Vais entrar no scanner e terás todas as tuas respostas. Tudo bem. Cucu. Falhaste. E que tal tentares cá em cima? Um, dois, três, eu me stop. Alvo atingido. Fui bem, Ubi.